Música Tinto Bers News O Rico e Lázaro Capítulo 178 Quarta-feira, 15 de novembro Sob um capuz, a pessoa acusada jogada ao rio Eufrates, Beiroso e Fássor observam, vitoriosos. Zadok diz que é preciso ter fé, Elga apoia Malka, Zaki chega às margens do rio Eufrates e se desespera, ele dá um soco em Fássor, o sacerdote anda pelas ruas e é reconhecido por algumas camponesas, que o acusam de abuso. Fássor teme a ira das mulheres, Elga lamenta o tempo perdido ao lado do sacerdote, ferido com os golpes dados pelas camponesas. Fássor fala com Deus em um misto de pânico e ódio, alguns abutres se aproximam dele. Em um campo, Eicher beija Joana e se perde nas lembranças. Vemos que Eicher se passou por Joana e pulou no rio Eufrates em seu lugar, alguns anos se passam, envelhecidos. Daniel conversa com Lia, Eicher pastoreia algumas ovelhas no campo e acaricia Joana. Eles estão felizes ao lado dos filhos, Abel, Dinah e Marta, Lió e Benjamim com eles, amagurado e aparentando uns 50 anos. Zaki recebe ordens de Belsazar no palácio. Daniel se recorda de uma de suas visões, ele e Lia falam do amor entre Anuã e Labash e Marduk. Aqui, Nitocris aconselha Belsazar a não realizar o banquete, mas ele se mostra decidido. Absalom trabalha ao lado de seu filho e de sua filha Tamir e Shamir com os filhos, discutem com Aes e esposas, vestido com vestes de rico e ao lado da esposa, Osiel avista Rab e Sares na sarjeta. Ele explica que depois da morte de Fassur prosperou nos negócios, bem mais velhos, Ravina e Ilana se reúnem com os filhos, Chegue Chegue beija a Arioque. As penhas e Nitocris falam sobre as atrocidades cometidas por Belsazar. Lia avisa que todos no palácio estão se preparando para o banquete de Belsazar. Ravina se diverte com os familiares. Absalom e Dana passeiam com os filhos no campo. Joana se abraça a Aesher e diz estar chegando sua hora. Os nobres comem e festejam no banquete de Belsazar. Aos arredores da Babilônia. Dario e alguns oficiais observam a cidade. O general avisa que cortará a cabeça de Belsazar. Curta o vídeo. Até a próxima. Aos arredores da Belsazar. Aos arredores da Belsazar. Aos arredores da Belsazar é a Belsazar.